Mais um jovem preso acusado de roubo de celular foi preso hoje pela Polícia Militar Londrina S. O homem preso é Samuel Assafio Nório, de 19 anos. Ele é acusado de tentar roubar com uma faca o telefone celular de um aluno do Colégio Champanhã. O estudante não entregou o aparelho e saiu correndo. Ele chamou a polícia, que conseguiu pegar o suspeito. Samuel, que já respondeu por tráfico de drogas, saiu da cadeia há poucos dias. E disse que apenas queria saber as horas e que o aluno se confundiu. Eu só perguntei a hora para o moleque, o moleque saiu correndo, falou que eu queria roubar ele, saiu correndo, só perguntei a hora só. Agora a história é que você estava com uma faca que você mostrou para ele? Não, a faca, nem era a minha, a faca, o cara que ponhou em mim a faca. Que cara que ponhou em você a faca? O cara que está aí, falou que era a minha faca. Mas o rapaz disse que você estava com uma faca. Não, não estava com nada, não. E qual era a sua intenção ali com ele? Era só ver a hora dele, ele falou assim, não vou falar a hora não, você quer me roubar, ele saiu correndo de mim. E você queria saber a hora para quê? Você estava atrasado por alguma coisa? É, eu estava indo atrás da minha mãe. É. Você saiu da cadeia esses dias, né? É. Por que você estava preso? Por tráfico. Já tem uma fichinha extensa aí, né? Já. E agora? Está fazendo o que da vida? Agora eu não estou fazendo nada. Não? E ali naquela região do colégio, o que você estava fazendo ali? Eu só estava passando, só. Mas você ia onde? Eu ia ir lá para o bosque. Ia fazer o que lá no bosque? Ia ir atrás da minha mãe. Ah. Cara, é engraçado esse cara ali, hein? Está dando risada, inclusive, não está muito preocupado, não. E aí E aí E aí